Fluminense! Ai meu Deus, frio na barriga, hein, pros torcedores do Nense. É, eles falam que se classificam assim, Sheila. Nense, né? Fluminense treina na Arábia Saudita, de olho no Manchester City, que tem desfalques. Olha, esses desfalques nunca foram tão celebrados antes, hein, na história desse time aqui do Fluminense. Fala aí, Amanda Oliveira. O Fluminense se prepara para a grande final do Mundial de Clubes 2023, que acontece na Arábia Saudita. Nesta terça-feira, o Flu conheceu o adversário para a decisão. O time inglês Manchester City venceu o clube do Japão, o Rawa Heads, por 3 a 0. Na segunda, o Flu já tinha garantido a vaga para a final, após ganhar do Awali por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por John Arias, após o experiente Marcelo sofrer um pênalti. Já o segundo foi marcado pelo decisivo John Kennedy, também autor do gol do título da Copa Libertadores. O jogo da final entre Fluminense e Manchester City está marcado para sexta-feira, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. E aí, Sheila, tem alguma chance? Ou nem se cair uma chuva de canivete? É difícil, né? É, olha, eu já achava difícil o Fluminense chegar onde chegou. Eu queimei minha língua, porque não achava que o Fluminense chegaria à final. Mas não tô secando. Não, imagina. Secando no deserto, nem precisa, né? É. Arábia Saudita. Vai ser difícil, hein, gente? Torcedor do Fluminense sabe disso, que vai ser difícil. É. Mas é possível. É.